Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, um Marco Polo Paradiso G8 da Guanabara que tinha acabado de ser entregue pela Marco Polo, o veículo zero quilômetro estava a caminho da sede da empresa e se envolveu num grave acidente danificando todo o veículo. Segundo matéria do portal diário do transporte, um ônibus Marco Polo Paradiso 1800 Double Decker G8 se envolveu em um acidente com um caminhão na rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Roseira, em São Paulo. Na manhã desta terça-feira, 15 de outubro de 2024. O veículo fazia parte de um grupo de quatro coletivos que seriam entregues à empresa Guanabara. As condições e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. No entanto, o ônibus sofreu danos consideráveis, incluindo vidros quebrados, funilaria arranhada e até problemas no pneu. Ao portal diário do transporte, a assessoria de imprensa da Guanabara informou que o veículo estava sob tutela da Marco Polo e já foi levado para uma oficina da empresa. O motorista do caminhão assumiu a responsabilidade e o seguro do veículo arcará com os custos do reparo. É, pessoal, um baita prejuízo, mas ainda bem que tem seguro, né? E com isso, os danos e todas as avarias serão cobertas pelo seguro. Menos mal, mas um baita azar aí para Guanabara que vai ter um de seus veículos no estaleiro pelo menos por vários e vários meses. Sabemos que um conserto desta magnitude em um ônibus O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto